As dívidas, elas deixam de existir com a morte? Após o falecimento de um ente querido, a gente precisa passar por muita coisa, não apenas somente pelo luto, mas toda a parte burocrática que é necessária para a gente poder colocar as nossas coisas em dia. E nisso estão incluídos, por exemplo, as despesas como funeral, partilha de bens, o processo de inventário e até mesmo as contas que aquela pessoa deixou. Mas e aí? Todas as contas que aquela pessoa que faleceu, deixou, a gente deve pagar? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber. Então, nesse momento que a gente perde aquele ente querido, surgem diversas dúvidas e eu acredito que seja a principal delas. Por exemplo, está relacionado às dívidas deixadas pelaquela pessoa que faleceu. E aí? Eu devo pagar essas dívidas? E quem fica é responsável pelo pagamento? Bom, antes de eu te responder, antes de eu dar prosseguimento, deixa eu me apresentar para você que é novo aqui no canal. Eu sou o Matheus Lemos. Eu trago vídeos de direitos e informações que, com certeza, vão te ajudar você no seu dia a dia. Então, se esse vídeo te ajudar, se essa informação te ajudar, não esqueça de clicar nesse botão de se inscrever. E para você que já é inscrito no canal, deixa logo aquele joinha. Ah, fala o seguinte, eu queria ver até onde esse vídeo está indo. Então, deixa aqui a cidade ou o estado, por exemplo, aonde você mora aqui nos comentários. Eu quero ver se essa informação está indo para o Brasil todo. Então, só deixar aqui nos comentários. Quando há morte de um familiar, todos os seus bens são passados para os herdeiros. E isso inclui as dívidas também. Então, todos esses bens e as dívidas são chamados de espólio. E devem ser partilhados entre os herdeiros legais através de inventário. Então, com isso, as dívidas não deixam de existir. E devem ser informados nesse inventário. E para o pagamento, deve ser utilizado a herança que foi deixada. Mas será que os herdeiros, eles devem atender os pedidos de cobrança? Aquelas pessoas ligando, as pessoas batendo na tua porta para cobrar aquela dívida daquela pessoa que faleceu e que deixou um débito. Será que você deve pagar essa dívida com o seu próprio bolso? Calma, não se desespere. Porque eu vou te explicar tudo como funciona. Mas, para isso, eu quero que você saiba o seguinte, que você vai precisar de um advogado para tomar conta do inventário ou até mesmo a defensoria pública para te passar todas essas orientações e como será feito esse pagamento dessas dívidas. Agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Quando o valor dos bens deixados forem maiores do que as dívidas, é necessário fazer o pagamento total delas. E o restante, ele será dividido entre os herdeiros. Uma outra situação, e se o valor dos bens for igual ao valor das dívidas? Como é que fica nessa situação? Bom, nesse caso, haverá o pagamento total dessas dívidas e não haverá herança a ser dividida. E se o valor dessas dívidas ultrapassar o valor dos bens daquela pessoa que faleceu? Bom, será feito no máximo possível o pagamento dessas dívidas existentes. E o restante dessas dívidas, elas vão ficar como... A gente vai, como dizer assim, vai ficar como se estivesse devendo aquele credor. Mas, hipótese nenhuma, você poderá ser cobrado a pagamento, como, por exemplo, de recursos próprios. Você ter que pagar do seu bolso. E uma última informação, então, para tudo que você está fazendo aqui agora, preste muita atenção. Nossa, me senti até o gotino agora da Record. Mas é sério, para tudo agora que você está fazendo, preste atenção. Não existe quitação da dívida quando aquela pessoa falece, mas tem algumas situações que essas contas deixam de existir, tá? Como, por exemplo, empréstimo, financiamento imobiliários. Visto que esses empréstimos e essas contas, vamos dizer assim, elas possuem seguros obrigatórios, que prevê em caso de falecimento. E tem também o crédito consignado, perdão, que é descontado diretamente em folha. Então, quando a pessoa falece, esse crédito consignado, ele deixa de existir. Então, preste muita atenção nisso aí. Ah, pessoal, se essa informação te ajudou, se você chegou até esse ponto desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. E qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo, aqui nos comentários, a sua pergunta. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui, porque a sua maior defesa é sempre a informação. Tchau! Tchau!